É o campeão dos campeões, é o campeão do coração. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, a gente sabe que o Palmeiras está precisando de um novo atacante, um atacante de ofício, um atacante que jogue pelas pontas, e o Palmeiras procura um novo atacante. Mas vê o William Bigode como solução temporária. Realmente o William Bigode está vivendo uma ótima fase nesse começo de 2020. Mas não é por causa disso que o Palmeiras não possa trazer mais um atacante para reforçar essa equipe. O ano de 2020 do atacante William Bigode tem sido maravilhoso. Em cinco partidas marcou cinco gols e é artilheiro isolado do Campeonato Paulista 2020. Virou solução para o ataque e tem agradado ao técnico Vanderlei Luxemburgo. O William virou solução do Palmeiras. Com Dudu pela esquerda e Luiz Adriano pelo meio, o William encaixou bem, caindo pela direita. Contra a Ponte Preta em Campinas, recebeu o belo passe do central e arrematou com o estilo. Gabriel Verón, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Wesley foram testados. Mas a formação com o William foi a que mais trouxe resultados. A qualidade no começo da temporada do ataque faz a diretoria palmeirense procurar um novo atacante com calma. Rony do Atlético Paranaense deve seguir no Paraná após de caminhar acordo de renovação. Sem acordo, Anderson Barron foi conversar com Vasco Pomarone. A proposta palestrina foi abaixo do que esperava o Escarioca. No final de semana, Palmeiras e Mirassol se enfrentam no Allianz Parque. Será a estreia do gramado sintético. Olhe bem, se o Palmeiras está querendo ter calma para trazer mais um reforço para o nosso Palmeiras, então não é para trazer esse marrone do Vasco. Tem outros atacantes aí com mais qualidade. Marrone no Palmeiras, pelo amor de Deus, diretoria do Palmeiras. Não é porque também o William Bigode esteja jogando bem, é o artilheiro do Palmeiras no ano de 2020 que não possa trazer mais um atacante. Tem que trazer, sim, o William Bigode que ele possa fazer bastante gols nesse ano de 2020. O William Bigode, após a sua lesão, eu acho que está vivendo a sua melhor fase no Palmeiras pós-lesão. Que ele melhore mais ainda, porque vai ser muito bom para o nosso Palmeiras, o William Bigode em ótima fase e sendo o artilheiro do nosso verdão. Então, galera palmeirense, comenta aí o que você acha aí sobre essa notícia. Que o Palmeiras terá calma para contratar, porque tem o William que está dando certo, é o artilheiro do Palmeiras, então o Palmeiras pode esperar e ter calma. É isso que a diretoria tem que fazer, esperar e ter calma para trazer um bom jogador. Coloca aí a sua opinião. Tamo junto, torcida, é nóis. Um grande abraço e avante palestra. Fui! Tchau! Tchau!